E aí vaqueirama, estou passando aqui no canal de Johan Vlogs para convidar vocês a se inscrever no meu canal o canal do vaqueiro atualizado quem gosta da vida do campo e vídeo de vaquejada lá no meu canal eu também estou postando então eu e Johan Vlogs fizemos uma parceria dele está me divulgando e eu também estou divulgando ele no canal para fazer essa família de vaqueiro estar crescendo mais e mais então é isso, dá a forcinha para a gente e se inscreve no canal dele e também se inscreve no meu canal valeu vaqueirama Música E onde ele estava gravando? Ele estava gravando lá do final do final Costa Ele pelo andar perde qualidade Vai cara Pronto? Pronto. Bora, curra. Manda boa ideia, curra. Cabron, cara, a besta sai com nem um foguete, doido. Eu estava solto, só vou pegar aqui agora, porque eu estava puxando aqui e eu estava voltando. Essa é a busca de fora. Marei? Vamos, vamos! Só foi, mais cofas? O primeiro mesmo que eu peguei para treinar, saiu por debaixo do cavalo. Já saiu aqui, duas mãos aqui, setado. Olha aqui a sininha. Espera aí. Pronto. Bota o bairro pra cá, não sei. Agora bota o bairro pra trás. Bota o bairro pra trás. Bota o bairro pra trás, você está muito louco. Vai dar mais alguma carreira ou vai parar por aqui? O bairro pra trás. O bairro pra trás. Pode ser o bairro pra trás. Sa heads do bairro pra trás, ter wat gamá. Calmaix. O bairro pra trás! Vamos lá, vamos lá. Júnior, se liga aí pra deixar o último fora. Fecho. Fecho, fecho. Fecho, não. Era esse. Agora pegue isso, bota isso pra descer. Bota pra cá. Pô, cara. Pô, 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 pô. 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 E é isso aí, rapaziada, finalizando mais um vídeo. E esse foi o treino de hoje. Tamo junto, valeu. Não se esqueça de deixar aquele like, comenta e compartilha. Agora tem que esperar aqui. Agora tem que esperar aqui. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô.